No Maracanã passou o filme A Última Noite de um técnico. Joel Santana está fora do Internacional depois de perder para o Fluminense. Romário não joga, mas chega no Maracanã para assistir. Joel Santana, técnico do Internacional, chega para assistir, para comandar, gritar e agarrado a prancheta para sofrer. Ameaçado de demissão, ele precisa da vitória. O adversário também não é o ideal para o técnico Joel Santana. Até agora, nesse campeonato brasileiro, nenhum time conseguiu derrotar o Fluminense em casa. A chance do primeiro gol do Internacional aparece, mas Fernandão de cabeça manda na trave. Joel põe os óculos, abre a companheira prancheta, o tempo joga contra. E aos 37 minutos, Edinho põe a mão na bola. Pênalti para o Fluminense. Joel não quer acreditar, mas Edmundo cobra e faz 1x0. A gente tem que ter confiança, sabendo que a equipe do Fluminense é perigosa, mas vamos partir para cima, vamos jogar para vencer. O Inter joga melhor, mas não sai nenhum golzinho. Até sai, mas é do Fluminense. Clemer não segura e Antônio Carlos faz 2x0. Quando o zagueiro Wilson é expulso, Joel parece desistir. Os jogadores não. Rafael Sobbs, com esse gol, ainda dá um sopro de esperança. Mas Thiago, mesmo impedido, faz 3x1 para o Fluminense. É o fim. O Fluminense está mostrando que é muito forte em casa. E nós temos que continuar.